Olá, boa tarde, eu sou Marcelo Andrade no quadro Diálogo e hoje nós vamos falar sobre o lançamento do Observatório dos Conflitos Ambientais no Ceará, uma ferramenta desenvolvida pelo IFC em parceria com a Caritas. Para explicar um pouco mais sobre essa ferramenta, o que ela faz, como ela pode colaborar no mapeamento de conflitos, nós vamos, nós estamos recebendo aqui Aline Maia, agente da Caritas, Diego Gadelha, professor do IFCE Campus Fortaleza e também estamos recebendo o professor Jarbas Vidal, que é coordenador do LAPS, o Laboratório de Pesquisa e Inovação e Software do IFCE Campus Tabuleiro do Norte. Sejam todos bem-vindos a este diálogo. Bom, o Observatório dos Conflitos Ambientais no Ceará será lançado hoje às sete da noite em solenidade reunindo IFCE e Caritas, seguida por uma mesa redonda. Tudo isso pela internet, por meio dos canais institucionais do IFCE e da Caritas. Antes de mais nada, até para situar o nosso ouvinte, a gente queria já chamar aqui a Aline, né, para poder falar um pouquinho sobre a Caritas, onde a instituição atua e com o que atua. Muito boa tarde, Aline. Então, boa tarde a todos que nos escutam, né, eu sou o agente da Caritas de Limoeiro do Norte e, na verdade, as Caritas, elas estão em todo o Ceará, né? Nós temos a Caritas Regional, que fica em Fortaleza, e nós temos as Caritas de Ocesanas, né? Então, são oito Caritas de Ocesanas. Então, a Caritas, ela trabalha, né, junto aos grupos, a pessoas, né, contribuindo na organização, na vida dessas famílias. Então, cada Caritas tem sua dinâmica, né, e nós atuamos em rede, né? A Caritas de Limoeiro, por exemplo, a gente atua nos municípios de Limoeiro, Tabuleiro do Norte, Kixeré, Russas, Potiretama, e aí a gente atua tanto com agricultores, como com catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, a nossa atuação, hoje, mais sistemática tem sido com esses grupos. Perfeito, Aline. Perfeito, Aline. Aproveitando, é justamente com essa instituição, a Caritas, para quem não conhece, que o IFCE fez essa parceria, que está resultando nesse observatório, que é lançado justamente hoje, dia 11 de novembro. E dentro dessa realidade, para falar um pouquinho mais sobre essa parceria, eu convido aqui o professor Diego Gadelha, dentro dessa realidade que Aline contou para a gente. Professor, se eu poderia falar um pouquinho de como surgiu essa ideia de desenvolver o Observatório dos Conflitos Ambientais no Ceará? Eu destaco aqui para os nossos ouvintes que o professor Gadelha, o professor Gadelha, né, Diego Gadelha, ele já tem um histórico de parceria com a Caritas, por meio de ações de extensão junto do IFCE, junto com a Caritas. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos e todas, Marcelo e demais amigos que estão nessa transmissão. Então, como nosso colega Marcelo falou, há mais de dez anos, o IFCE, de forma ainda individual, já desenvolve alguns trabalhos com a Caritas de Limoeiro do Norte, né, sobretudo a partir de ações de extensão em que eu coordeno. E o Observatório, na verdade, ele é fruto dessa jornada, né, dessa caminhada, em que nós, sobretudo da geografia, que usamos o mapa, a cartografia como instrumento de análise, sistematização e visibilização de processos geográficos, resolvemos, então, produzir um espaço em que nós conseguíssemos aglutinar e visibilizar aquilo que nós observamos no território que nós acompanhamos, primeiramente, o Vale do Jaguaribe. Então, o Vale do Jaguaribe hoje, onde nós temos, inclusive, vários campos do IFCE, é um espaço que vem sendo disputado por um conjunto de agentes econômicos, e esse processo de disputa, em torno de um modelo de desenvolvimento econômico, vem gerando, em contrapartida, conflitos em torno do que nós estamos chamando aqui de ambiente, entendendo, sobretudo, o solo, a água, a terra, a biodiversidade, inclusive, elementos mais difíceis de serem mapeados, como a disputa, inclusive, em torno do sol, a partir dos grandes complexos solares, e a disputa em torno dos ventos. Então, essa região, embora muito rica do ponto de vista ambiental, hoje vem sendo um objeto de disputa por grupos nacionais e internacionais, e esse processo de disputa gera conflitos. O nosso objetivo, então, para contribuir com a organização, a luta, a garantia de direitos, também, para grupos e frações de classe que não têm o mesmo poder político, informacional e técnico que esses grandes agentes econômicos, é oferecer uma plataforma em que a gente pudesse identificar, analisar, visibilizar e contribuir com os processos de organização e luta desses grupos que estão, hoje, reivindicando os seus direitos. Então, o Observatório, ele nasce desse contexto, nasce de um contexto de acompanhamento no Vale de Aguaribe, mas agora que se alarga para o Estado do Ceará, porque, como a Aline falou, a Caritas, ela é uma instituição internacional e, no Ceará, ela está presente em todo o território. Então, a perspectiva, agora, é alargar esse processo de conhecimento do Estado do Ceará e visibilizar esses conflitos que estão em curso ou que já, inclusive, finalizaram, mas a perspectiva é oferecer para a sociedade civil uma análise do nosso modelo de desenvolvimento econômico que vem gerando esses conflitos ambientais. Já, já, eu gostaria de voltar a esse tema dos conflitos ambientais, porque é muito interessante isso e esse é o propósito da plataforma, mas antes eu queria chamar aqui o professor Jarbas, né, você que está acompanhando o programa IFCE no ar, aqui na Rádio Universitária FM, hoje a gente está falando sobre o lançamento do Observatório dos Conflitos Ambientais no Ceará e essa ferramenta, ela foi desenvolvida pelo IFCE em parceria com a Caritas. O professor Jarbas, né, é responsável pelo laboratório do IFCE Campus Tabuleiro do Norte, que desenvolveu essa ferramenta. Então, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente, né, quais são as funcionalidades do observatório, já que a plataforma foi desenvolvida, passou pelas mãos do LAPS, né, e que está sendo disponibilizada a partir de hoje para a comunidade como um todo, né, para ser consultada e também, né, ser colocado como uma fonte, né, para diagnóstico dos conflitos que existem no nosso estado. Boa tarde, professor Jarbas. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Diego, boa tarde, Aline, boa tarde a todos. O observatório, né, eu acho que foi a nossa primeira ação, junto com a Caritas, né, nós tínhamos outra demanda, mas acabamos priorizando o observatório, né, o tempo foi bem curtinho, a gente atrasou um pouco, mas acabou, né, dando certo e a gente tem algum, tem um MVP, né, como a gente chama, experimental, que hoje, né, com as discussões com o Diego, com a Aline, com a Angeliana, eles trouxeram a problemática e eu fui, né, tentar propor uma solução e dentro dessa solução a gente pensou, né, numa visão, né, onde três usuários, né, pudessem estar interagindo com a plataforma, o usuário administrador, que seria um usuário mais que faria toda a parte de configuração, né, dos tipos de dados que seriam catalogados na plataforma. Hoje a gente tem duas fichas, né, de registro, é uma ficha que é voltada diretamente para os conflitos ambientais e tem uma ficha, né, que é voltada para atividades e convivência. Então, dentro da modelagem que o professor Diego, ele nos trouxe, nós conseguimos construir, né, essas fichas, automatizar, informatizar e georreferenciar. Então, a ferramenta hoje tem três perfis, né, um administrador que faz toda a parte de organização, né, de registro de usuário e tipos de dados que vão ser coletados. A gente tem um agente cartas, que é o agente que vai fazer toda a parte de mapeamento, né, esse mapeamento é de que forma? Identificou o conflito, identificou a atividade e convivência. Eles vão diretamente no mapa, clicam no mapa e registram toda essa ficha, né, dentro do mapa. Feito isso, a ficha fica disponível e aí eles conseguem fazer, né, todo o processo de geoespacialização, né, onde eles podem conflitar conjunto de dados de conflitos relacionados a atividades de convivência e eles conseguem ver, né, como aquela região está sendo impactada em relação aos conflitos, né, diretamente relacionados às atividades de conflitos. Então, hoje a ferramenta, ela permite, né, que esses dois usuários, eles, agente cartas e administrador, seja responsável por alimentar a plataforma e o terceiro usuário é o público em geral, que pode consultar, né, as fichas e os dados. Então, eles podem consultar todos os pontos que estão sendo plotados, bem como a dinâmica de análise na espacial que a gente pode extrair automaticamente. Então, isso é mais ou menos o que a plataforma fornece. E tem algumas coisinhas a mais que a gente ficou ainda de alinhar contigo para fazer o fechamento. Perfeito. Bem, professor Jarbas, agradeço aí pelas suas colocações, você que está acompanhando o nosso programa IFC no ar. E eu volto aqui para a Aline, eu queria que ela falasse um pouquinho para quem está acompanhando o programa, né, quais são, quem é que vai poder alimentar o observatório, se é qualquer pessoa da comunidade, se são instituições, né, e quais são as entidades parceiras da Caritas que também estão dentro desse processo de lançamento e de impulsionamento do observatório como referência, né, na questão do registro de conflitos aqui no estado do Ceará. Então, é importante dizer que essa plataforma, ela vai ser muito válida para mostrar, né, a visibilização dos conflitos, mas também as alternativas que temos criado em todo o território do Ceará, né, e aí dizer que não é simplesmente a Caritas pegar as informações ou as instituições parceiras e colocar na plataforma, é necessário que haja o diálogo com as comunidades, que elas tenham ciência e que elas nos ajudem nisso também, né, afinal é a comunidade delas que vai estar sendo mapeada e que vai estar sendo visibilizada, né. Então, como parceiros, cada Caritas, ela tem os seus parceiros locais, então, nós, cada Caritas, irá dialogar, já temos feito esse diálogo e já temos instituições parceiras, né, hoje, por exemplo, no território de Limoeiro do Norte, nós temos as universidades, aí a gente vai ter na terra, a gente vai ter professores do próprio IFCE, a gente vai ter MST, a gente vai ter CPT, a gente vai ter a EFA Jaguaribana, né, em outras regiões a gente vai ter CPP, enfim, são um conjunto de parceiros, né, que cada Caritas vai dialogar para que esses parceiros juntos, né, se reúnam, discutam, né, a princípio para ir dialogando, né, e construindo como é que isso vai ser feito, e a ideia não é centralizar que a Caritas de Alcesana fique responsável por tudo, na verdade, esse coletivo, né, vai discutir e aí os parceiros, eles podem ter acesso, né, a alimentar também a plataforma, né, então, esse foi um pouco do caminho que nós pensamos para dar vida a esse instrumental e para que ele sirva para visibilizar as lutas do povo, mas também as alternativas, as resistências, né, a partir das alternativas de convivência com o semiárido que nós temos e que são muitas. Bom, aproveitando que a Aline colocou, professor Diego, às vezes esses conflitos acontecem em locais distantes dos grandes centros e a visibilidade é um passo fundamental para que esse conflito seja resolvido, não é mesmo? Sim, Marcelo, eu acho que essa é uma das grandes funcionalidades ou objetivos, né, científicos e políticos da plataforma, é justamente visibilizar processos que são encobertos, seja pela mídia em geral, seja mesmo porque a universidade não conseguiu ainda, né, chegar a esses espaços, a esses territórios para, em diálogo com esses grupos que estão sendo impactados, né, conseguirem produzir diagnósticos, conseguirem fortalecer os seus processos de luta, os seus processos de garantia de direitos. Então, acho que a plataforma, ela é inédita no Estado do Ceará, pelo que, né, eu conheço de diversos grupos de universidades, nós não temos nada no Estado do Ceará com esse objetivo de divulgação, sistematização a partir de um site, a partir de uma programação, né, que georreferencia esses conflitos. Então, acho que o Instituto Federal do Ceará, nessa parceria entre os campos do IFCE e a Caritas, já está dando e dará uma grande contribuição para que a sociedade civil, os grupos sociais e a própria universidade, porque eu imagino que essa plataforma, ela também vai servir de fonte de pesquisa, né, de fonte para que o próprio IFCE tenha aí um bom diagnóstico de onde nós podemos agir, de onde nós podemos interagir com a sociedade civil. Então, ele pode ser uma fonte de consulta para pesquisas científicas, para projetos de extensão e para os operadores do direito, né, também contribuírem para a resolução desses conflitos. E, por fim, eu quero só registrar um elemento que a Aline colocou, que essa plataforma, mais do que uma simples, que não é simples já, né, georreferenciamento, espacialização e catalogação desses conflitos, ela tem como princípio metodológico um processo de interação. interação entre as instituições que conduzem e coordenam a plataforma e esses grupos e esses territórios. Então, nós temos como princípio metodológico que nós podemos chamar de um processo de mapeamento participativo, ou seja, essa construção, ela não é uma construção em que aqueles que estão sendo mapeados, né, são um objeto passivo desse processo. Na verdade, eles são agentes ativos do processo de mapeamento, até mesmo porque as informações serão construídas em diálogo integral com aqueles e aquelas que serão, né, mapeados com as comunidades, os territórios e os grupos que serão mapeados. Perfeito, professor Diego. E, Aline, quais são os conflitos que estão hoje em destaque aqui no Ceará? Né, a gente sabe, a gente vê muitas vezes na grande mídia conflitos que são colocados lá na Amazônia, conflitos que são colocados nas fronteiras agrícolas ali da região do centro-sul, mas aqui no Ceará, o que é que acontece, é possível trazer para a gente algum desses conflitos que são, que têm acontecido aqui no nosso estado e muitas vezes passa despercebido? Olha, são muitos os conflitos, né, um deles, conflito por água, a gente vai ter bastante, né, por terra, por território, né, então são inúmeros os conflitos. Por exemplo, na nossa região, um dos grandes conflitos é a água, né, comunidades que têm o direito à água negado, por exemplo, as comunidades que estão na chapada, que estão em cima da maior, da segunda maior reserva hídrica do estado, que é o aquífero Jandaira Sul, né, comunidades que ainda dependem do abastecimento de carro-pipa, então é tanto que nós, no princípio, quando a gente começa a dialogar sobre a plataforma, um dos nossos intuitos era começar a espacializar esses conflitos logo que estão desrespeito à água, a questão hídrica, né, então nós temos diversos, né, o rio que não corre mais água em todo o seu, em todo o seu trecho, né, comunidades impactadas por isso, comunidades quilombolas, as comunidades, por exemplo, que dependem dos manguezais, né, que estão impactadas também, então são muitos os conflitos que a gente tem pelo Ceará, a mineração e por aí vai, né. Perfeito, você está acompanhando o programa IFCE no ar, hoje nós estamos falando sobre o lançamento do observatório desenvolvido pelo IFCE em parceria com a Caritas, esse observatório que vai se ater aos conflitos ambientais aqui no Ceará. A gente está falando de Ceará, mas professor Jarbas, esse observatório, ele pode ser replicado em outros estados, outras instituições podem se agregar a esse projeto? Marcelo, eu diria que sim, a única diferença hoje que a gente não tem para outra região é o mapa, né, então a gente, talvez assim, se não tiver tantas alterações numa ficha, né, porque às vezes é um entendimento de determinado pesquisador para um, o catálogo de uma ficha de conflito ambiental ou de atividade de convivência é diferente de um outro, né, às vezes ele muda um pouquinho, então, essa replicação, né, o grau de dificuldade, ela iria depender diante das alterações que pudessem existir, né, caso alguém se interesse, não, do jeito que está, a gente consegue reutilizar em outra região, basta a gente realmente só fazer um redirecionamento do mapa, né, hoje a gente tem um mapa, é, o Ceará é focado, né, como a aplicação principal do observatório. Professor Diego, e falando ainda um pouquinho sobre o observatório, é, você falou há pouco sobre a questão das instituições, né, e das instituições se agregaram, o professor Jarbas deu essa possibilidade, essa sinalização de novas instituições também, né, no aperfeiçoamento da plataforma, qual o papel que os, na sua avaliação, o papel das instituições, né, na questão do gerenciamento desses conflitos? Como é que a instituição deve entrar e deve acompanhar esses conflitos ambientais? Marcelo, e demais, primeiro eu queria registrar já, né, eu sei que ainda talvez as considerações finais, mas que a plataforma, ela é um, já um exemplo também, um, de sucesso, por essa interação, né, entre grandes áreas de conhecimento, né, então, e aí eu agradeço já o Campos Tabuleiro, em nome do professor Jarbas e do seu laboratório, porque sem essa expertise, né, dos nossos colegas do setor de programação, de web design, né, dos conhecimentos aí da área mais da informática, né, digamos assim, essa plataforma, ela não teria todas essas funcionalidades, né, embora a geografia, ela tenha também uma expertise nos processos geoespaciais, mas a interação entre a geografia e o mundo aí da informática, né, e das redes possibilitou o nascimento dessa ferramenta, que ela está aberta para a colaboração de outras instituições, né, e outros cursos, colegas de trabalho, instituições, seja o de ensino, pesquisa, extensão, e também instituições da sociedade civil, como os próprios, dou exemplo aqui, os operadores do direito, aqui eu deixo claro o Ministério Público, Estadual e Federal, a Defensoria Pública, Estadual e Federal, e outras instituições que, sobretudo, atuam, né, nessa temática dos direitos humanos, dos direitos difusos, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como a própria OAB, então a plataforma, ela está aberta, e a gente, pensando muito mais no nosso campo, né, no campo da pesquisa, extensão e ensino, nós apostamos no alargamento dessa plataforma a partir de parcerias com outros grupos de pesquisa, com outras instituições públicas e privadas do Estado do Ceará, deixo claro com a UFC, nós já temos uma parceria com alguns colegas da UFC, que vão entrar na construção dessa plataforma, do ponto de vista mais da alimentação e pesquisa, né, desses conflitos, nós já temos uma parceria em curso com a UES, com destaque para o curso de geografia da UES Fortaleza e também da UES Limoeira, em nome da professora Camila, que é coordenadora do grupo de pesquisa chamado Na Terra, e o nosso objetivo, também Marcelo e demais, é envolver os demais campos do UFC, nós temos colegas da geografia e de outros cursos, né, que têm uma aproximação com essa temática, que nós estamos, né, programando já reuniões com esses nossos colegas para que os demais, que a gente alargue, né, essa equipe, porque além de colocar essas informações no mapa, o nosso objetivo é seguir pesquisando, seguir promovendo extensão, então nós precisamos alargar essa camada, né, esse perfil de usuários, para usar a palavra do professor Jarbas, que seriam aqueles que vão ajudar a sistematizar, alimentar e acompanhar esses conflitos e essas alternativas, deixando muito claro isso, né, a plataforma, embora ela tenha o nome conflitos, mas ela objetiva também, é, visibilizar aquilo que vem sendo construído como alternativa a esse modelo de desenvolvimento, né, alternativas à gestão da água, alternativas a uma produção agroecológica, alternativas a uma organização política e social, alternativas de economia popular também, então ela visibilizaria aquilo, né, que vem provocando impactos, mas também se propõe a anunciar aquilo que nós consideramos como alternativas a esse modelo de desenvolvimento econômico que está em curso no mundo, no Brasil, no Nordeste e no Estado do Ceará. Perfeito. E você que está acompanhando o programa deve estar se perguntando aí, qual é o endereço dessa plataforma? A gente está colocando o endereço, está passando aqui na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube, o programa IFC é no ar, o quadro diálogo, mas para você que está acompanhando a gente pela Rádio Universitária FM, o endereço da plataforma é cambce.ifce.edu.br. C de casa, A de avião, M de Maria, B de bola, C de casa, E de elefante.ifce.edu.br. Você também vai poder acompanhar, né, acessar esse link, visitar essa plataforma, cujo lançamento acontece, lembrando, acontece hoje, a partir das sete horas da noite. Isso também, o link também vai estar disponível no site do IFCE e nas redes sociais do IFCE, como também da Caritas. Bem, eu agradeço desde já a participação de você, do professor Jarbas, do professor Diego, da Aline, que é agente da Caritas, e abro aqui para uma rodada de despedidos. Aline, muito obrigado pela participação. Então, agradecer o espaço, mas agradecer, sobretudo, ao professor Jarbas, ao campus IFCE de Tabuleiro do Norte, pela parceria, pelo compromisso, e a todos os campos de IFCE que têm se somado conosco nessa parceria aí. Muito obrigada. E aí, todo mundo está convidado para mais tarde. Obrigado, Aline. Professor Diego, muito obrigado. Então, obrigado a todos e todas. Também convidar para mais tarde. Nós teremos uma palestra de um pesquisador da área, que vai, inclusive, nos ajudar a revelar um pouco os conflitos que estão em curso no estado do Ceará. Então, nós convidamos para o lançamento e para que todos acompanhem o desenvolvimento da plataforma, que está ainda engatinhando, mas, em breve, ela estará repleta de informações para todos e todas, e agradecemos as parcerias firmadas. Obrigado, professor Diego. Professor Jarbas, também agradeço pela sua participação aqui no quadro Diálogo. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Agradeço à Aline e ao Diego pela oportunidade e convido para mais tarde, né, nós também vamos fazer uma apresentação rápida sobre o software, mostrar, né, e fazer alguns encaminhamentos também na oportunidade. Obrigado. Boa tarde. Bom, eu agradeço a vocês e também agradeço a nossa audiência que acompanhou o programa hoje. Nós falamos sobre o Observatório dos Conflitos Ambientais no Ceará, cujo lançamento, reforçando aqui, já convidando você, acontece hoje, às sete da noite, com transmissão pelo YouTube e Facebook da Caritas, como também pelo canal do YouTube do IFC Campus Tabuleiro do Norte. O lançamento vai contar com a palestra do... E o convidado é o professor Jeová Meirelles, da UFC, como também contaremos com a participação da Glória Carvalho, que é assessora da Caritas Regional. O programa IFC é no ar, volta na próxima semana. A todos, uma excelente tarde.